Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre os erros do Camaroto Mineiro comentados por Paulo Pessolano, que é o treinador do Cruzeiro, falando que há muitos erros contra o Cabuloso e não é normal uma coisa dessa acontecer. E o técnico também deu sua opinião sobre o árbitro de vídeo nas próximas edições do Estadual e até na parte final do Camaroto Mineiro, que já tem agora nas semifinais e na final. E no ano que vem, a FMF prometeu ter o VAR em todos os jogos do Camaroto Estadual. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Vamos falar então sobre o técnico do Cruzeiro, Paulo Pessolano, que segue revoltado com a arbitragem mineira. Em entrevista exclusiva ao Supersports e ao Estado de Minas, o Uruguai ressaltou que não é normal o volume de erros contra a Raposa no Estadual. E até aqui, o time Celeste considera que foi prejudicado principalmente nos clássicos, contra o América na derrota por 2x0 e contra o Atlético na derrota por 2x1. Diante do Coelho, o Cruzeiro teve um gol mal anulado do atacante Edu, logo no início da partida e já diante do Atlético, o árbitro Igor Júnior Benevenuto marcou um pênalti polêmico no atacante Hulk. E galera, o Pessolano comentou sobre isso dizendo assim ó, abre aspas. Falei isso e sigo falando isso, tudo o que falo eu penso, às vezes a pessoa está com sangue mais quente e tudo, mas eu penso, porque nunca vi isso no mundo. Não pelo erro no pênalti para o Atlético, um erro qualquer pessoa comete, mas há muitos erros contra o Cruzeiro e não é normal. Nós perdemos dois jogos desde que cheguei aqui e os jogos que perdemos foram com interferência do árbitro. Pode passar um jogo? Pode, eu erro mais que eles todos os dias, sem dúvidas. Aqui no treino, no jogo, mas errar tanto contra o Cruzeiro é difícil, então não sei, estou chegando e vi isso no Campeonato Mineiro. Foi o que complementou aí a fala do Pessolano, que ainda foi questionado na mesma pergunta se acreditava na existência de algum tipo de favorecimento ao Atlético no Campeonato Mineiro e ele pergunta assim, você pergunta se há um erro ou não sei, um erro não é, são vários erros, eu fico preocupado nem tanto por mim, pois sou uruguaio, posso perder três ou quatro jogos amanhã e treinar outro time, é normal, mas é complicado esse tanto de incidência dos árbitros no campeonato. Um erro, um pênalti contra um vermelho, e um vermelho para um integrante da Comissão Técnica do Cruzeiro e o árbitro vai ao banco do Atlético e dá amarelo? Há muitas coisas, amarelo para o Willian, que não havia feito quatro faltas, nem o Cruzeiro havia feito quatro faltas, isso é esquisito, não entendo, sabemos que somos grandes candidatos a ganhar o campeonato, nem sei, foi o que complementou a fala do Pessolano. E em live recente, Ronaldo, que está perto de se tornar acionista majoritário da SAF do Cruzeiro, cobrou a presença do árbitro de vídeo nos jogos do Campeonato Mineiro, e para Pessolano, no entanto, não basta que a tecnologia exista sem a capacitação dos profissionais. E ele, completo de razão, disse assim, Não sei se o Campeonato Mineiro está preparado para isso, seria melhor? Sim, mas não sei tudo o que tem que trocar e o que pode ou não ser feito. Quem sabe a direção, pode haver dez pessoas atrás do computador, atrás da câmera, mas se não tem a fé, a vontade de fazer as coisas bem, vão seguir errando. Então, não sei a profundidade disso. Isso aí foi o que disse o Paulo Pessolano, e do meu ponto de vista, correto. Não é questão só de ter o Vard também. Se o cara não tiver a vontade de marcar uma falta, igual no lance do pênalti no Atlético, no domingo, o cara da FMF, o Atlético Kano, que é presidente da comissão de arbitragem, ele falou que o Vard não poderia interferir no lance daquele. Então, porra, o que adianta, mano? Se não foi pênalti, o Vard não pode interferir, porque a interpretação também é. Mano, você está de brincadeira, cara. A FMF é uma ridícula, péssima federação, uma das piores do país, e tipo, mano, muito clubista. É erro atrás de erro, igual o próprio Pessolano disse. Não é normal, né? Ele perdeu dois jogos desde que ele chegou no Cruzeiro, e os dois jogos que ele perdeu foram roubados da gente. Então, é claro, a gente está apoiando o trabalho, a gente continua junto com o Pessolano, e a gente quer, sim, cobranças em cima da federação e da arbitragem por profissionais mais qualificados, mais capacitados, para, meio que, vamos dizer assim, administrarem os jogos do Cruzeiro. Galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, deixem nos comentários a sua opinião sobre a fala do professor, e até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. Tchau, tchau.